O Senhor Jesus é a fonte da água da vida Disponível a todo aquele que o buscar Pra sofrer o que precisa Sustento alegria e prazer Para experimentá-la, basta crer Quero beber, me saciar Quero me encher, me transbordar E cumprir o plano original de Deus Quero beber, me saciar Vou me sofrer, me alegrar Ponte rica, abundante Vou provar o próprio Deus Hoje vou beber do rio da água da vida Saciar a minha sede, me liberar E no fonte a jorrar Do meu interior no mirar Alcançando todo aquele bivocal Quero beber, me saciar Quero me encher, me transportar E cumprir o plano original de Deus Quero beber, me saciar O Senhor Jesus é a fonte da água da vida Ele está disponível a todo aquele que o buscar Pra que? Pra sofrer o que você precisa Sustento, alegria e prazer Para experimentá-la Para experimentá-la, basta crer Acredite, Ele pode todas as coisas Quero beber, me saciar Quero beber, me saciar Quero me encher, me transportar Vão de rir da bondade Vou provar o próprio Deus Para experimentá-la 내 somebody Acredite cooler E aí